Olá estranhos, eu sou Ken Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e está no ar mais um Dicas do Arquiteto Gourmet. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mesa de centro. Esse objeto de decoração que além de ter muita funcionalidade, é geralmente muito bonita, ela pode também dar um charme todo especial para a sua casa e também pode ser o seu cartão de visita para aquelas pessoas que conhecem a sua casa. Mas antes de entrar no vídeo, provavelmente dito, você já sabe o que eu vou pedir para vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, se você chegou agora no canal, saiba que nós temos vídeo praticamente todos os dias da semana falando sobre arquitetura, falando sobre cinema, falando sobre decoração e gastronomia também. Nós estamos sempre trabalhando para dar dicas novas para vocês, dicas interessantes, dicas úteis e tudo mais, tá certo? Então se inscreva no canal, ative o sininho porque é importante para mim, para que você possa receber as mensagens, possa receber o vídeo assim quando lança, você recebe no seu feed, no seu celular, no seu computador e tudo mais, tá certo? Então se inscreva, ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer com toda certeza, certo? Mas a mesa de centro, como eu falei, ela é um objeto de decoração que tem muita importância dentro do nosso espaço. Além de definir o ambiente, sala de estar, sala de TV e tudo mais, ela também tem a função de dar um charme todo especial para a sua casa. Tem vários modelos com vários materiais e pode agradar tanto os gregos quanto os troianos, mas existem alguns cuidados importantes que você tem que ter na hora de escolher uma boa mesa de centro para você. A mesa de centro, ela pode ser inovadora, ela pode ser ousada, mas o mais importante é que ela reflita exatamente o estilo do seu dono. Então você está pensando num cliente, então essa mesa de centro, ela tem que refletir bem as características do seu cliente. A mesa de centro, ela tem várias funções. Como eu falei, além de delimitar o espaço, de repente você não quer que aquela pessoa fique trafegando ali no meio daquela sala de estar, você coloca uma mesa de centro e ela pode servir como um anteparo. Mas também ela pode, você pode colocar livros, ela pode colocar os seus livros favoritos, ela pode colocar capas de CD, ela pode colocar outros elementos decorativos, pode colocar belas aromáticas ou vasos com fotos, não importa. Você pode colocar muita coisa e ela pode servir ali também como mesa de apoio. Então, de repente você está recebendo visitas, ela pode ali apoiar um copo, apoiar um copo de vinho e tudo mais. Então ela serve ali como mesa de apoio para você também. Mas você precisa tomar alguns cuidados importantes. O primeiro cuidado que você tem que entender é que a distância entre os móveis, entre o sofá, entre o home, entre a poltrona e tudo mais, tem que ser de 60 centímetros. Sim, 60 centímetros é o tamanho ideal, para que você possa ter um tráfego tranquilo ali, que você possa circular com maior facilidade, que você possa sentar sem ficar esbarrando na mesa de centro. Então 60 centímetros é a medida ideal entre os móveis. Ela tem que harmonizar completamente. Mas quando você for escolher a sua mesa de centro, você tem que ter a preocupação que ela venha a harmonizar com o seu espaço. Como que eu quero dizer? Se a sua sala de estar for quadrada, então prefira uma mesa de centro quadrada ou redonda também, que facilita e dá um pouco mais de movimento para o seu espaço. Mas se a sua sala de estar for retangular, proponha colocar uma mesa retangular. Então fica muito estranho, um sofá grande com uma mesinha de centro. Então busque sempre trabalhar com as formas paralelas. Uma outra solução também para uma sala de estar redonda, retangular, é justamente a mesa elipcial, né? Que você escolhe com uma forma de elipse, meio ovalada, e aí ela se encaixa muito bem nesse tipo de espaço. Existem vários tipos de materiais para escolher uma mesa de centro. As mais comuns são as madeiras, que ela dá um ar mais aconchegante, ela dá um ar um pouco mais tradicional. Então as mesas de madeira, as mesas de centro de madeira, elas têm essa característica. Já as mesas com vidro ou com acrílico, elas já dão um ar mais moderno e aí elas são um pouco mais atuais. O que é tendência em metal ou as retros, são as que o pessoal está usando com maior frequência. Então elas dão um ar mais atual, um ar mais industrial, ficam bem interessantes no seu espaço. Me diga aí se você gostou dessas dicas sobre mesa de centro. Vou colocá-la lá no post, lá no blog do Arquiteto, comer uma série de fotos para facilitar um pouco mais na sua escolha, na sua escolha da sua mesa de centro, porque existe uma variedade muito grande de formas, tamanhos, modelos, material, mistura de material. Mas o mais importante é que ela reflita a sua característica. Lembre-se sempre que quando a sua visita chega na sua casa, a primeira coisa que ele vai sentar é no sofá e logo na frente vai estar uma mesa de centro. E lá de repente tem um livro, que é o livro que você mais gosta, ele já vai olhar, de repente, o livro de moda, o livro de fotos e tudo mais, ele já vai olhar as suas características ali através da sua mesa de centro. Então, use e abuse, coloque toda a sua personalidade na sua mesa de centro. Claro, não extrapole, principalmente se ela for ficada em frente de uma TV, não coloque objetos de decoração muito altos que venham atrapalhar a sua visão. Tá certo? Nem entre a TV e nem entre a conversa entre seus amigos. Receba seus amigos em casa com uma bela mesa de centro, e aí essa é a minha dica do arquiteto Gourmeta, tá certo? Sapataria Pai Paraibana, Fazenda Comercial aí. Podia ser patrocinado, né? Mas sim, mais uma dica que eu queria dar para vocês, é que vai rolar o ateliê de aprimoramento profissional ainda está chegando aí, e uma das lojas que nós vamos visitar é a Sierra. E lá na Sierra nós vamos encontrar o que nós chamamos de móveis soltos, nós vamos encontrar mesa de centro, sofá, mesa de jantar, cadeiras e tudo mais. Então é uma boa oportunidade para você conhecer também um pouco mais sobre a especificação desse tipo de material, tá certo? Então não perca, se você é daqui de Belém, não perca a sua inscrição, deixar o link aqui do formulário de inscrição para que você possa saber. Aí entra lá em contato com o arquiteto Gourmet, que nós vamos te dar mais informações, tá certo? Então é isso, minha gente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!